Fala galera, tudo bem? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Bia Galeve e vou falar um pouquinho sobre a luta da Angela Hill contra Michelle Watterson. Gente, que luta digna de main event, realmente os 5 rounds foram muito para eles, tava bem difícil ali de pontuar as duas, soltando os melhores golpes, né? Michelle Watterson com aqueles chutes altos, chutes frontais, às vezes até de cima pra baixo, maravilhosa performance. Não sei, a Angela Hill também com maior envergadura, acertando golpes duros, tanto é que logo ali no comecinho da luta já fez um galo na cabeça da Michelle Watterson, assim, mais ou menos na lateral, no canto esquerdo. E realmente foi uma luta digna de main event, as duas foram muito bem, foi por decisão dividida, porque realmente tava difícil de dar aqui pra quem ia vencer. Porque, olha, tava bem, como que eu posso dizer, bem em cima do muro, é o pé da letra dizendo bem em cima do muro com relação a essa luta, porque realmente as duas foram muito bem. Então, acho que foi boa essa vitória pra Michelle Watterson, principalmente pra se manter ali numa posição boa do ranking, né? A Angela Hill tá mais pra baixo, então se houvesse essa vitória da Angela Hill, provavelmente a Michelle Watterson caindo também já acaba sendo um pouco mais difícil, né? Ela já foi até quase o topo ali da categoria várias vezes, ela é uma atleta boa, mas às vezes ela não tem aquele punch necessário. Mas foi uma luta bem importante aí na carreira da Michelle Watterson pra se manter pelo menos estável. E espero que vocês tenham gostado dessa luta assim como eu gostei também, comentem aí o que vocês acharam, deixem um like se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, tá bom? Em breve teremos mais novidades, falou!